Bora olhar para o Brasil e já trazendo para vocês as imagens do que aconteceu num hospital no Rio Grande do Sul. Dá só uma olhada. Esse homem aí pega esse isqueiro e olha o que ele faz. Ele ateia fogo nesse sofá e dá início ao incêndio num hospital no Rio Grande do Sul. Isadora Aires está com a gente, está lá em Porto Alegre. Isadora, o que a gente já sabe aí sobre esse caso, hein? Bom dia para você, Carol. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Isso aconteceu no Hospital Santa Terezinha, que fica na cidade de Palmitinho, uma cidade pequena de menos de 10 mil habitantes na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, aqui no interior do estado. Isso aconteceu na quarta-feira. Como você disse no vídeo, é possível ver a hora que o paciente pega, então, um isqueiro e coloca fogo na capa de um sofá. Depois, na imagem, é possível ver ele se levantando com dificuldades, já que ele estava com a perna engessada. O boletim do Corpo de Bombeiros informou que foi chamado até o local, mas quando chegou, o fogo já tinha sido apagado, as chamas já tinham sido apagadas pelos funcionários do próprio hospital. Nenhuma pessoa ficou ferida. A CNN entrou em contato tanto com a administração do Hospital Santa Terezinha, como com a Secretaria Estadual de Saúde, aqui do estado do Rio Grande do Sul, para entender se esse incêndio teve algum impacto no atendimento. Até o momento, a gente não teve retorno sobre esse assunto. A CNN também entrou em contato com a Polícia Militar do estado para saber o que houve com o responsável por esse incêndio, mas também não tivemos retorno até o momento, Carol. Está aí mais uma vez o registro que a Isadora traz para a gente, nesse caso, nesse hospital lá no Rio Grande do Sul. Oi, Issa, só aproveitar que você está com a gente, porque um dos destaques também da edição de hoje do Novo Dia é virada de tempo no centro-sul do país. Você está aí em Porto Alegre, a gente já percebe o tempo completamente fechado e chove nesse momento. Temperatura já caiu bastante aí na capital gaúcha? Esfriou, sim, Carol. Eu até olhei para o meu celular para colar quantos graus está agora. Está 13 graus agora. Ontem a gente teve um dia bem quente aqui em Porto Alegre e aí hoje eu já acordei com bastante frio. Como vocês podem ver, está realmente bem úmido por aqui. Está chovendo bastante nesse momento aqui na capital gaúcha.